Música Nesta segunda-feira, dia 15 de março, está prevista a realização de sessões extraordinárias virtuais a partir das 3 horas da tarde. Inicialmente, apenas um item estava na pauta. O projeto de autoria da Prefeitura, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros a fim de adquirir vacinas para o combate à pandemia de coronavírus, além de insumos e equipamentos na área da saúde. No entanto, mais um projeto foi acrescentado à pauta. De autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, a proposta autoriza o Executivo a comprar vacinas aprovadas pela Anvisa que tenham eficácia comprovada contra o novo coronavírus e que ainda não são fornecidas pelo Programa Nacional de Imunizações. Lembrando que as sessões extraordinárias desta segunda-feira acontecem de maneira virtual a partir das 3 horas da tarde e podem ser acompanhadas ao vivo pela TV Câmara no canal 7 da NET e pelas redes sociais oficiais do Poder Legislativo de Guarulhos. Legenda Adriana Zanotto